Nós estamos aqui no estúdio com o doutor Bruno Assunção. Ele é professor e advogado especialista em direito do consumidor. Professor, obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. É um prazer. Professor, uma denúncia pode fechar um restaurante, um bar? Sim, uma denúncia pode fechar um restaurante ou um bar, especialmente em caso de residência do estabelecimento. Quando diz respeito ao mau acondicionamento dos alimentos, e isso pode trazer repercussão desagradável de quem está frequentando o restaurante e, consequentemente, há um problema com saúde pública. A gente vê aí o restaurante sendo multado, mas a gente nunca vê o estabelecimento sendo fechado. Mas isso acontece dependendo do caso, é isso? Isso acontece. Normalmente, a multa, além de significar uma punição por um descomprometimento com a lei, ela também tem uma função pedagógica de ilustrar uma postura que não deve ser repetida. No caso de reincidência, então, a medida pode ser coadunada ao final com um fechamento do estabelecimento e, claro, o impedimento dele continuar desdobrando os trabalhos que anteriormente desdobrava. Além de ter uma repercussão comunitária que é muito desagradável. Professor, o STJ Cidadão fez ruas e o pessoal tem um monte de dúvida em relação a esse assunto. Vamos acompanhar a primeira? Vamos. Meu nome é Cristiane, eu sou empresária. Quando eu acho alguma coisa na comida, eu devo me contentar só com a substituição do prato? O interessante é tentar alertar ao fornecedor de que ele está com uma comida inadequada e isso pode trazer algum tipo de gravame. No caso dele ainda relutar contra esse tipo de postura, me parece que o mais adequado seria a formalização de uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, especialmente no PROCON. Professor, como a gente vê nos Estados Unidos, em alguns casos, como esses de encontrar bichos, insetos, isso daí pode gerar indenização e são indenizações milionárias. Por que no Brasil é diferente? Os Estados Unidos têm uma outra maneira de pronunciamento acerca desses direitos. Então, o intuito da punição norte-americana vem com um sentido social muito mais abrangente. Ou seja, se eles punirem severamente aquele caso concreto, a tendência de que exista uma reincidência ou de que outras pessoas que estejam sobre o mesmo ramo de atividade cometam o mesmo erro, diminui bastante. Então, as punições são tratadas caso a caso e, com base nesses precedentes, elas podem ser mais intensas ou menos intensas. No caso do Brasil, nós temos uma ausência de normatização acerca da quantificação do dano, o que faz com que o magistrado aprecie caso a caso e verificando a extensão do possível dano causado. O que é sempre bom alertar o consumidor é que o dano tem diferenças fundamentais com o dissabor que a vida pode nos propiciar no cotidiano. Nem tudo significa um dano de ordem moral. Mas cabe indenização em determinados casos? Perfeitamente. Eu diria que seria viável até que fosse estabelecida uma indenização com esse intuito pedagógico, de modo que as pessoas não reincidissem. Professor, a gente tem mais uma perguntinha. Meu nome é Marlos, sou aeroviário. É necessário contratar um advogado caso localize algo dentro da minha comida? Marlos, não necessariamente você precisa contratar um advogado. É preciso saber exatamente o que você encontrou na sua comida. Eu diria que se for alguma coisa que compromete a saúde e de fácil constatação, além de você comunicar ao dono do estabelecimento, também você poderia comunicar ao PROCON, se for o caso, uma situação, claro, mais grave, a delegacia do consumidor e a vigilância sanitária. Porque aquele estabelecimento pode ter esse modo de proceder, que é um modo deselegante, desagradável para o consumidor, e de uma certa maneira ele merece uma punição. E, às vezes, pode ocorrer também, naquele dia em que o chefe de cozinha não esteja muito atento, de ter levado ao seu prato alguma coisa que não seja agradável. Mas você não precisa contratar um advogado nesse momento. O advogado teria uma participação muito eficiente no que diz respeito à sua orientação e, consequentemente, a uma futura ação judicial, se for o caso. E no caso de alimentos industrializados, o PROCON pode ser acionado também? Ele não só pode, como deve, porque essa realidade do alimento industrializado, ela pode estar calcada na má qualidade do transporte, do acondicionamento do alimento, no âmbito do revendedor. E, às vezes, ele pode, inclusive, já ter saído com algum tipo de mácula do próprio estabelecimento industrial. Então, as legislações que interagem a favor do consumidor, elas estabelecem a responsabilidade tanto do estabelecimento que vende como do fabricante e, consequentemente, colocam o consumidor nessa situação de comunicação ao sistema de atendimento do consumidor do fabricante e, conforme a situação for desdobrada, ao conhecimento da autoridade sanitária, se for o caso, porque isso pode percutir em um problema de saúde pública. Mas o consumidor tem que provar, de alguma forma, que o alimento estava contaminado? E se ele chegar a passar mal, acontecer alguma coisa como essa, a punição é mais grave? Olha, no caso dele ter ingerido o alimento e esse alimento, consequentemente, está estragado, a gente tem aí um agravamento da situação. É diferente dele perceber o alimento que não está em condições de consumo e, no caso dele, ingerir e essa percepção ser posterior, em decorrência da sua saúde. Então, nós diríamos que, nesse caso da saúde específica dele ser maculada, já caberia um dano de ordem moral e o próprio desdobramento do seu processo de cura e o comparecimento ao médico, isso já seria suficiente para constatar que o consumo do alimento e, consequentemente, os efeitos desse consumo não foram salutares, o que aponta algum problema de ordem de conservação, até mesmo de fabricação. Quais as situações que podem gerar também um dano moral, fora a indenização? Bom, o dano moral está, de uma certa maneira, vinculado ao aspecto indenizatório. Nós não podemos dimensionar o quântum porque isso diz respeito ao caso concreto. Mas o fato é que a situação da ingestão e do descaso com aquela realidade enfrentada pelo consumidor geram um descontentamento que superaria esse mero dissabor porque há um descaso efetivo por parte dos fornecedores e, então, nós teríamos a possibilidade de uma constatação efetiva de um dano de ordem moral, propriamente dito moral, porque isso vai além daquela situação cotidiana, de um aborrecimento que você tem por uma situação que, digamos assim, seria corriqueira. Ou seja, eu compro um produto, tenho alguma coisa estragada, eu vou até o estabelecimento, tento ter alguma reparação, ainda sou destratado ou coisa parecida. Isso daí cabe? Cabe, perfeitamente. Eu acho que é a comprovação de que o estabelecimento não tem maiores preocupações. E é sempre muito bom alertar sobre essa circunstância, porque o consumidor, ele é a grande caixa de ressonância da sociedade. Se ele age como um verdadeiro fiscal, nós teremos uma menor reincidência desses casos por parte dos fornecedores. O fornecedor, ele sempre faz, nesses casos e dos maus fornecedores, essa relação do custo-benefício. Quem vai reclamar? Se ninguém reclamar, ok. Até porque a Anvisa não consegue fiscalizar em todos os estabelecimentos, né, professor? Não somente a agência, mas como a vigilância sanitária da localidade. Então, nós sabemos que o número de pessoas que trabalham ali não é suficiente, mas, via de regra, na medida em que as denúncias forem sendo apresentadas, eles terão uma maior eficácia no seu trabalho. Então, é importante ficar de olho e denunciar, não ficar calado. É, é isso mesmo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no STJ Cidadão e pela entrevista. Eu que agradeço e me coloco à disposição aí para o que for preciso. Eu que agradeço e me coloco à disposição.